Eu disse pra vocês que os bolsonaristas iriam destruir o Tarcísio de Freitas. E tá acontecendo. Foi divulgada recentemente uma pesquisa e o Tarcísio perdeu 22% de aprovação. Então falando que é por conta da crise de energia em São Paulo, eu acho que é balela. Porque a verdade é que o Tarcísio de Freitas tá sendo fritado pelo Bolsonaro e pelos bolsonaristas. O Bolsonaro não pode atacar o Tarcísio diretamente. Então o que ele faz? Ele terceiriza os ataques para os deputados estaduais da LESP. Os bolsonaristas viraram oposição no Tarcísio. E esse que procó todo envolve a disputa de poder do PL em São Paulo. E também a disputa do velho com o novo bolsonarismo. Se o Tarcísio continuar dessa forma, ele vai ser cada vez mais destruído. Na sua opinião, por que o Tarcísio perdeu a aprovação? Tem a ver com racha do bolsonarismo? Os ataques bolsonaristas influenciaram na perda de aprovação do Tarcísio? Se você curtiu isso e eu sei que você curtiu, deixa o like e se inscreva no canal. Essa pesquisa é uma pesquisa que tá sendo guardada a sete chaves por um grupo de políticos que quis fazer ali um levantamento sobre a aprovação do Tarcísio de Freitas em São Paulo. Essa é uma informação da Bela Migali do O Globo. A aprovação do Tarcísio de Freitas caiu 22% de janeiro até agora. Mas ela ainda está 10 pontos percentuais a mais do que a aprovação. Dizem que apesar do Tarcísio de Freitas não fazer ali um bom governo, porque ele não aprova absolutamente nada, é o governo que menos aprova desde 2011 em São Paulo, a figura do Tarcísio como técnico militar ainda tem uma certa empatia por parte da população brasileira. Mas, por quanto tempo? População paulista, melhor dizendo. Mas por quanto tempo? Segundo a Bela Migali, essa queda na aprovação do Tarcísio ocorreu, pelas interpretações, por conta da crise de energia. São Paulo ficou com mais de um milhão de pessoas sem energia, assim, um negócio absurdo, durante vários dias, por conta do serviço privatizado da Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL, que distribuiu energia elétrica. Essa seria a principal causa. Os bolsonaristas viram que essa aprovação do Tarcísio é um sinal de alerta para o governador. E a gente sabe que os bolsonaristas têm atacado o Tarcísio de Freitas muito nos bastidores e também publicamente. O próprio Bolsonaro o atacou. Essa situação de ataque já era prevista por nós aqui no canal há muito tempo, desde o ano passado. A gente sabia que haveria um confronto do novo bolsonarismo, de Tarcísio de Freitas, de Michele, de Romeu Zema, um bolsonarismo mais light, um bolsonarismo de centro-direita, estilo PSDB, com o bolsonarismo mais radical, composto por Bolsonaro, os seus três filhos e aqueles aspones que ficam ali orbitando o Bolsonaro, aqueles comensais como Gil Diniz, Ricardo Salles, entre outros. Há uma disputa pela hegemonia do bolsonarismo que passa pela disputa do PL e os interesses individuais para 2024 e também 2026. O Tarcísio foi atacado diretamente pelo próprio Bolsonaro. E aí falar que a aprovação do Tarcísio caiu por conta da Enel, tenho minhas dúvidas, ainda mais no estado bolsonarista como é São Paulo. O Bolsonaro tratou de colocar o Tarcísio a uma distância do bolsonarismo. Porque o Bolsonaro falou em entrevista à Rádio Gaúcha, olha, eu não concordo com tudo que o Tarcísio faz, ele dá as suas escorregadas. Tem lá um apelido que o Bolsonaro está dando para o Tarcísio, acho que é despreparado, equivocado, algo mais ou menos nessa linha. Amador, vai mais por essa linha, né? Um comentário, um adjetivo bem negativo e pejorativo. Principalmente, né, a revolta do Bolsonaro tem por conta da posição do Tarcísio a favor da reforma tributária e da foto dele com o Haddad. Quando o Bolsonaro ataca o Tarcísio e se distancia e fala, ah, ele não é 100% bolsonarista, eu sou o bolsonarismo puro. O Tarcísio não. Então o que o Bolsonaro faz? Ele já coloca uma desconfiança nos bolsonaristas a respeito do Tarcísio de Freitas. Só que a gente sabe que o Bolsonaro não pode atacar o governador. Porque internamente o Bolsonaro avalia que o Tarcísio é o único homem que ele tem em uma posição estratégica. Porque ele, Bolsonaro, não tem cargo. Mas o Tarcísio de Freitas é governador de São Paulo. É uma posição de muito destaque. Como ele, Bolsonaro, não pode atacá-lo, ele terceiriza os ataques, como a gente viu, a formação de um bloco de oposição bolsonarista ao Tarcísio de Freitas. Apesar de eles falarem que não é um bloco de oposição, claramente é um bloco de oposição. Porque o Júlio Diniz, que é a liderança desse bloco, falou que o Tarcísio de Freitas não possui orgulho conservador. Ou seja, o Tarcísio de Freitas não possui valores bolsonaristas. Não adianta querer falar que não é. É oposição. É um ataque. É um boicote. É um distanciamento. E aí vem o Eduardo Bolsonaro defendendo, não a candidatura do Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, que é apoiado pelo PL. Mas o Ricardo Salles, porque o Eduardo falou em entrevista ao Metrópolis o seguinte. Ora, o Ricardo Salles tem valores bolsonaristas, de defesa de família, defende o agronegócio, foi o ministro do Bolsonaro. Já o Ricardo Nunes é um vaselina, né? A gente não sabe direito as posições dele. Eu acho que o PL tem condições de lançar a candidatura própria em São Paulo. porque o PL vai ser colocado como vice do Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, o que é defendido pelo Tarcísio de Freitas. Porque o Tarcísio de Freitas já falou. Ora, se sair um candidato bolsonarista raiz, perde São Paulo para o Grêmio Boulos. Porque o Bolsonaro, que é o mais raiz de todos, perdeu para o Lula em São Paulo. O Tarcísio de Freitas tem medo que possa acontecer uma quebra da parceria dele com o prefeito de São Paulo, que é o Ricardo Nunes, se o Boulos vencer. Se o Boulos vencer, vai ficar ainda mais difícil para o Tarcísio privatizar a Sabesp, que foi a grande bandeira dele de campanha. Por isso que o Tarcísio tem feito todos os esforços para manter a parceria dele com o prefeito de São Paulo. Não querendo que os bolsonaristas boicotem a indicação para a vice ou a formação da chapa do PL em São Paulo. Porque a gente sabe que, apesar do Bolsonaro ter sido falado que ele vai ter a decisão final a respeito da chapa em São Paulo, ele que vai indicar o vice do Ricardo Nunes, não é essa a realidade. Porque quem vai indicar o vice é o Valdemar e o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas é do Republicanos, não é do PL. O Valdemar Colsoneta é o presidente do PL. Só que o Bolsonaro também fica trabalhando para uma candidatura própria porque há um jogo de poder ali. O problema é que o Bolsonaro também está hesitante em ter um candidato por conta da prisão. Ele não sabe o que fazer em São Paulo porque ele está com medo de ser preso. E a prisão do Bolsonaro dificulta o apoio porque o Ricardo Nunes pensa o seguinte, pô, eu já sei que se eu tiver o Bolsonaro no meu palanque, eu perco o voto, como que vai ser o impacto da prisão do Bolsonaro para o ano que vem, na eleição municipal. Ninguém sabe, está uma hesitação só. As alianças não conseguem ser fechadas por conta do Bolsonaro, por conta dos crimes que ele cometeu, por conta da situação, que está uma situação de calamidade. Até porque a disputa em São Paulo passa pelos interesses do próprio PL. Porque tem quatro candidatos querendo disputar a vaga para o Senado. Nós temos o Eduardo Bolsonaro, o Capitão de Ritchie, que é o secretário do Tarcísio de Freitas, o Ricardo Nunes, que quer usar a campanha municipal para se catapultar ou se cacifar, eleitoralmente, e o Valdemar Costa Neto, o presidente do PL. O Valdemar Costa Neto quer usar a candidatura do Ricardo Nunes para ter uma plataforma de campanha em São Paulo, na cidade. Por isso que os interesses, eles são muito, são claros para nós, que estamos fazendo a cobertura, mas eles são bastante dos bastidores. Porque o Bolsonaro, claro, quer que o Eduardo dispute o Senado e não o Valdemar Costa Neto. Para o Eduardo disputar o Senado fica muito mais fácil se não houver uma plataforma pressionando pela candidatura do Valdemar Costa Neto. Entenderam tudo o que procó? Por isso que o Tarcísio de Freitas está sendo moído pelos bolsonários. Ou ele apoia a candidatura bolsonarista incluindo a candidatura do Eduardo ou ele já era. E parece que ele está indo para o já era. Obrigado.